um fc para o genaro, tá o genaro, genaro, olha o milho, genaro, genaro, olha o milho, genaro, agora virou galinha, tá comendo milho, é para o genaro e para o chiquinho o milho, não é para vocês, vocês tem ração lá, vai, John Deere, olha o genaro, e, e, e aí, Amém.